Música Presidente do Parlamento Nacional, acima competência ruma, o Presidente da República, José Ramos Horta, a nessa, o Chefe de Estado Interino. E a lorra, o Senhor, 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 o Não é normal nem o presidente da República, nem a minha atividade é normal. Se sai assunto privado, ou mais de 15 dias, mas não é competência, ou delega competência, ou não é o presidente do parlamento. Por enquanto, agora, não é normal nem o presidente interino. E quando o presidente da República, ela viaja em privado, ou viaja em CNB, liam 15 dias. Isso é normal, não é, o presidente da República, só que é fora do território. Fora do território, lá é o presidente interino. Visita Estado-Presidente da República, José Ramazortaba, Indonésia, reta autorização do Rússia e do Parlamento Nacional, o voto a favor, nem nulo, contra zero, não abstenção zero. Delegação Presidente da República, desloca base a carta, la boa ambaio, ente te, e a loron se anulores sinhualo fulanguinho, tina rinjulua, ronulores sin rua, se filofale metimor-leste, e a loron ronulores sinhato fulanguinho. Felicitas Borges, Daime dos Santos, Jemen.